Música 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 Sou Rafael Crispim Bezerra Youtuber Agradecendo a Prefeitura do Mundos Palmeiras do Curitiba e do Paraná Olha o Sr. Rir Olha o Sr. Rodrigo Araújo Obrigado pela força Música Laura Saltando Música 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 Estou aqui na rua Pintor Ricardo Carelli Berta do Parcatuba Porto Ipiranga Número 110 O local foi colocado placas, sinalizado. Então aquele buraco criou uma erosão no fundo do alcance, as cisternas, o esgoto afundou e foi restaurado, tanto pelo sanatório de obras e escritivas, como também pelo saneamento e bacias do escritivo. Eu sou a página do Facebook Atuba, uma curativa melhor para todos. Esse é um dos meus serviços voluntários, em tentativa de ajudar o meio de todos onde eu moro e vivo e convivo. Um salve abraço e até a próxima oportunidade de vídeo. Tchau. 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 Tchau.